Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou trazendo para vocês mais uma novidade aqui no GTA Saiu um novo carro, mano, e olha só o carro que saiu, mano Vou mostrar aqui para vocês, mano Saiu o Batmóvel, mano Deixa eu ver, aqui, olha só Que top, mano E saiu na sexta-feira, por incrível que pareça, mano Eu estou fazendo essa gravação pelo Shadowplay Estou me acostumando a utilizar ele, então não estou utilizando mais o Actio Se tiver qualquer bug, é porque eu estou me adaptando ainda, tá bom Então, já para avisar para vocês Então, olha só o Batmóvel Vamos andar com ele um pouco, que eu não vi ainda como é a animação, mano Olha, o som é da hora E dentro dele, deixa eu ver Radar Caraca, mano, que louco Mano, muito show, mano Pode ser modificado Esse aí só pode ser modificado na oficina Ah tá, operações móvel Então, só pode ser modificado dentro da operação móvel Então, olha, mano, o bicho tem até turbina na traseira, mano Isso aqui Eita, meu Deus Mano, olha o que eu fiz, mano Você é louco Eu falei, ah, tem turbina, deixa eu ligar Mas o carro voa, mano Isso aqui, você tá ficando errado, vamos ver Olha Liga forte, deixa eu bater no carro aqui Nossa Meu Deus do céu Causando destruição total aqui Bom, eu vou precisar ligar dentro de operações móvel Quer dizer, ligar para o centro de operação A polícia tá atrás de mim, não, né Não Só uma ambulância Então, vamos Vamos mexer com ele Ah, tá de brinquedo comigo, né Peraí, vamos puxar esse centro de operação aqui pro canto E vamos Vamos mexer com ele Caraca, mano O carro voou, mano Você tá ficando é louco Vou cair aqui, ó Pronto Mano, o carro Nossa, olha o tamanho desses pneus, mano E o legal é que esse aqui é um Batmóvel dos antigos, né Dos primeiros filmes Só que a traseira com essa turbina aqui Imita os novos, mano Muito legal Eu acho que esse aqui foi do Batman Begins Essa turbina que apareceu na traseira Nossa, muito 10 Vamos ver o que dá pra modificar Dentro dele Então, blindagem, vou colocar no máximo Freios Corrida Motor no máximo Luzes Olha o que falou aqui embaixo Vamos ver É, todos os lados Cor Ainda tô na dúvida Qual cor eu vou colocar, mano Podia colocar o Snagren, né Não, não, não Eu tô, como eu tô no comando do Monta Eu acho que é uma boa eu colocar o Essa cor aqui É Pintura Eu acho que vai se manter preto Daqui a pouco eu vou mexer negro Deixa eu baixar ele aqui, ó Rebaixar Transmissão Corrida Turbo Armas Pode colocar até mísseis, mano Roda Pineiro Ok Prova de barra já tá Eu coloquei tudo, é só fumaça, né Vamos ver Janelas Vamos colocar isso Filme Colocar escuro E... Tá Pintura Estampa não tem, né Não, não tem Pintura, vamos ver É Comando Comando é essa cor aqui Mas eu não vou deixar, não Deixar preto mesmo Só que Nossa Olha o cromado Ele vai colocar Vamos ver Preto Preto Nossa, mas fica muito dez as cores Mas eu prefiro Eu Vamos colocar qual aqui, mano Tô pensando Na verdade Esse preto fosco é o melhor Até agora, né Esse aqui é só se tiver com uma pintura Vamos colocar um emblema Onde tá aí? Ah, tá Tá aqui do ladinho Ok Eu acho que é só, mano Os luzes já tá feito Aqui alguém desce Eu não consigo colocar preto Preto não tem, né Eu acho que não tem Então é isso aí Sair do centro de operação Vamos ver o carro Olha só o bicho, mano Cara Mano Esse bicho Esse bicho corre demais, mano Você tá ficando é doido Bate imóvel, mano Eu tava esperando Eu tava pensando Eu tava pensando Ele sair essa semana Mas saiu bem antes E aí ele anda, hein Vamos ver os mísseis aqui Vamos parar aqui, ó Eita Você tá ficando é doido, mano Vamos ver os mísseis aqui A metralhadora Mísseis Ah, tem até guiado, mano Ué Ah, tira aqui, ó Tá, e esse aqui? Hum, bom saber Tchau, polícia Meu Deus do céu, mano Cadê? Vamos mudar Vamos dar uma turbina aqui, ó Cara, mano O bicho é muito rápido, mano Eu sei que é esse turbintão Eu quero pegar uma rampa Qualquer coisa, hein Que do tipo, ó Meu Deus, mano Olha o que eu fiz aqui, mano Que mitagem foi essa, mano Ai, mano Tá ficando é louco Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Meu Deus Tchau, polícia Estourado Cadê o... Cadê os túneis aqui Pra poder entrar Polícia me viu? Não me viu ainda Ah Nossa, tem até helicóptero agora Correndo atrás Vamos sair Vamos sair fora Sai louco, mano Esse carrinho tá muito guiçando, mano Aí, fugir da polícia Fugir da polícia Só faltou aqui um túnel aqui Pra poder entrar Pra imitar igualzinho O carro Mano, muito insano, mano Muito insano Mitagem Não Não deu dessa vez Você tá ficando é louco, mano Mano, esse carro tá... Nossa, esse carro tá muito da hora, mano Muito da hora Você tá ficando é doido, mano Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Esse carro tá caro Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Excelente eu mostrado ainda O que está lançou E tá aqui no Auto Stock Se chama Vigilante É o Batmóvel 3 milhões e 750 Então Tem que ter grana, né? Pra comprar Mas é isso aí Será que vocês tenham gostado? Não sei deixar o seu like Se inscreva no canal Que tem mais conteúdo aí Toda semana Até o próximo vídeo E fui!